Agora um alerta, hoje é o dia mundial sem tabaco, por isso preparamos uma reportagem especial que mostra os riscos do cigarro. Só para se ter uma ideia, por ano cerca de 200 mil pessoas morrem no Brasil por causa deste vício. São mais de 57 doenças relacionadas ao fumo. Uma estatística incômoda, mas verdadeira, metade dos fumantes morre por causa do vício. O feirante Manuel Viana tem 65 anos, acorda às 6 da manhã para trabalhar e a primeira coisa que coloca na boca é o cigarro. Aos 12 anos fumou pela primeira vez, deste dia em diante ele não vive sem a carteira de cigarros no bolso. No meu trabalho tem uma garrafa de café com leite, eu nunca bebi uma cachaça sem uma cerveja, é o cafezinho, o cigarro. Quantas carteiras o senhor fuma por dia? Duas carteiras, todo dia. Tentou até parar, mas com 30 dias de abstinência começou a ter sensações estranhas. Dá aquela gastura na mente da gente, sabe? A gente fica assim, diferente. Hoje ele tem uma certeza, se separar do cigarro, nunca mais. Eu tomei e saí pelo lazer. Eu fumo para me relaxar e minha mente ficar normal. Segundo o Ministério da Saúde, Salvador apresenta um número baixo de fumantes em relação a outras capitais do país, com índice de 8,3%, sendo que a média brasileira é de 15,1%. Já Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, apresenta o maior percentual de fumantes, 19% da população. 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa do cigarro. Além disso, por dia, sete fumantes passivos também morrem no nosso país. No mundo, são 5 milhões de mortes todos os anos provocadas pelo tabaco. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer. Para o médico-psiquiatra Luiz Guimarães, os aditivos, como aromas e sabores, servem para facilitar o consumo do cigarro, tornando-o mais atraente. Eles tornam o cigarro mentolado, o cigarro com gosto de canela. Então, isso torna ele mais palatável. E esses aditivos também, eles são colocados para evitar a irritação em quem está do lado do fumante, no caso, fumante passivo. Então, para que o fumante passivo também não perceba como nociva, tanto o cheiro, quanto a sensação de ardor no olho. Motivação. Esse é o fator determinante no tratamento da dependência química. As pessoas podem ser motivadas por mais diversos motivos, desde comprometimentos físicos, até porque está sendo discriminada socialmente. Então, é motivar-se e saber que existe tratamento, porque o fumante, de uma forma geral, ele não procura um tratamento, porque ele já fuma há tanto tempo que ele não se conhece como não fumante. O aposentado Daniel Alves fumou dos 15 aos 28 anos. Já na primeira experiência que aconteceu com colegas na escola, não conseguiu se livrar do mau hábito. Comecei a tragar um cigarro de um colega, de outro, de repente, falei lá, toma o seu, fuma o seu. Daí fui fumando e tal, e peguei o vício. E 17 anos, 16, 17, eu estava realmente já com o vício do cigarro. E depois de vencer a dependência, sente-se muito melhor. A minha saúde melhorou, a minha respiração melhorou, o meu condicionamento para minhas atividades de esporte melhorou, não tive problema mais, aquele pigarrozinho, não senti mais falta e creio que o meu pulmão está um pouco melhor, com certeza, do tempo que ele estava. E para quem não imagina viver sem o cigarro, preste atenção. Então, pessoas que fumam há 40, 50 anos passaram a maior parte do tempo fumando. Elas não se imaginam mais sem fumar. Elas não acreditam que seja possível ficar sem fumar. Mas como é o tratamento? Ele envolve, na grande maioria das pessoas, o uso de medicação, que seja ela adesivo ou comprimido, e um suporte psicoterápico. Porque as pessoas têm que ter em mente que o objetivo do tratamento não é apenas parar de fumar, é se manter sem fumar. E as pessoas esquecem isso. Se elas, quando procuram tratamento, doutor, eu quero parar de fumar. Ou elas conseguem por conta própria, mas elas têm que lembrar que elas querem manter um novo comportamento, que é o de ficar sem fumar. Pois é, a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que em 2011, imagine só, olha só que loucura, o cigarro provoque a morte de 6 milhões de pessoas. E aí E aí